Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo manhã desta quarta-feira de cinzas já começou. Dois assassinatos foram registrados ontem aqui na capital. Juscelio Paiva traz as informações pra gente. Bom dia, Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. Dois assassinatos foram registrados pela Polícia Civil aqui na capital. Um deles ocorreu no ramal do Brasileirinho. Foi o confeiteiro Wilson Santos Viana, vítima de arma de fogo. Segundo informações da polícia, a vítima foi atingida com pelo menos quatro tiros na cabeça. O Wilson trabalhava como confeiteiro, mas nas horas vagas ele atuava também como mototaxista. E segundo informações da Polícia Civil, ontem à noite ele estava trabalhando como mototaxista e pegou uma mulher aqui mesmo na zona leste de Manaus para uma corrida. Depois ele já foi encontrado, atingido com quatro tiros na cabeça aqui no ramal do Brasileirinho. O outro assassinato ocorreu na área da Glória, na zona sul de Manaus, e vitimou um homem identificado como Anildo Ferreira de Azevedo, de 39 anos. A vítima também foi atingida com pelo menos um tiro na cabeça e morreu na hora lá na área da Glória. A Polícia Civil investiga o assassinato e a suspeita preliminar é que a morte tenha relação com dívidas relacionada ao tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jocely. Agora a gente vai falar da movimentação no centro comercial. Teve consumidor que foi às compras, mas as lojas não abriram nessa terça-feira gorda de carnaval. E olha, é bom guardar essa imagem que você vai ver, porque hoje, depois do meio-dia, o centro vai estar bem diferente. Ruas vazias, nem parece o centrão de Manaus. No famoso bate-palma ao comércio popular, só uma loja abriu. Nem os camelôs arriscaram, com exceção de um ou outro vendedor ambulante. Quase que solitários. Quem veio às compras até se surpreendeu. Vim ao centro fazer umas compras, mas tudo fechado as lojas. Não tem como comprar nada. Viagem perdida? Viagem perdida. Mas tá bom, mas não passeia. Em quase todas as ruas tinha consumidor paquerando as vitrines, já que as lojas estavam fechadas. Vim fazer as compras hoje com a minha filha e pensava que a maioria das lojas estava aberta até meio-dia e não tá. Que pena, né? Essa família veio de Tabatinga passar o carnaval em Manaus e ia aproveitar para fazer umas comprinhas. Sim, mas tá fechado. Alguns lojistas até anunciaram abrir as portas nesse feriado, mas bem poucos arriscaram. Na Avenida Eduardo Ribeiro foram as grandes lojas de departamento. Pelo menos cinco as responsáveis pelo pequeno movimento. Mas aqui a maioria também não abriu nesse feriado. Sucesso mesmo fizeram os venezuelanos. Se fantasiaram e conquistaram quem passava. Carlos diz que precisou vir da Venezuela por causa das condições difíceis por lá. Foi difícil. As lojas abrem nessa quarta-feira, mas só a partir do meio-dia, viu? E agora a gente vai falar de carnaval. Ontem a banda do Galo arrastou uma multidão no sambódromo de Manaus. Segundo a organização, mesmo com a mudança de endereço, cerca de 150 mil foliões participaram da festa. Criatividade teve de sobra quando o assunto era a fantasia dos foliões. Tem que ter criatividade na hora de falar fantasia. É prescrição médica, não tem nada a declarar. O que é esse remédio aí? Oi? Controlado esse remédio? 100% controlado, prescrito pelo doutor. Se não tomar, doutora, dá abstinência? Dá, dá abstinência nele. E foi com esse humor que a multidão caiu na folia, ao som de muito frevo e marchinhas de carnaval. Pela primeira vez, a tradicional banda do Galo é realizada aqui no sambódromo de Manaus. O motivo segundo a organização é intensificar a segurança dos foliões e facilitar o processo de revista das pessoas que frequentam a festa. As revistas eram feitas nas duas entradas de acesso ao sambódromo. Segundo a polícia militar, a triagem fugia do controle quando o evento era realizado na Avenida das Torres. O evento veio para cá, para o sambódromo, em virtude das grandes quantidades de ocorrências que nós tivemos na Avenida das Torres. Então aqui nós temos uma fiscalização de todos os brincantes que adentraram ao sambódromo. Mesmo com a mudança de endereço da banda do Galo, a expectativa de público foi grande. Ao todo, 40 artistas se apresentaram nos trios elétricos que se movimentavam na Avenida do Samba. E também nos palcos espalhados pelo sambódromo. A gente está fazendo um evento que vai ficar na história de Manaus. Nós somos hoje o maior bloco da região norte do Brasil. Vai dar aproximadamente umas 150 mil pessoas em todo o circuito, que é um circuito misto. Ele funciona dentro e fora do sambódromo. Mesmo com o novo endereço da banda do Galo, teve folião que não desanimou. A Keitiane e o Igor chegaram cedo. E sabe por quê? Isso é uma tradição já, desde molequezinho brincando aí, correndo, desde lá do centro. Mas é, estamos aí para curtir o carnaval, uma fantasia boa. O pessoal fala que é quente, mas não, é tranquilo, dá para pular o carnaval. A gente se organiza vários meses antes atrás de fantasia, para vir para cá e se divertir. Sempre muito organizada a banda do Galo, sem briga, sem discussão. Sempre muito bacana. E o Maranata, o Carnaval de Cristo, terminou ontem. Este ano foi realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques. A terça-feira foi dia de reflexão. Foi hora de relembrar os 25 anos do Maranata. E fazer uma análise sobre como ele tem mudado a vida de quem participa. Tem vários momentos, inclusive todos os dias nós estávamos parando depois do almoço, para ver como é que o Maranata, o que o Maranata está mudando na nossa vida. O evento é uma opção para quem quer fugir da folia de carnaval e fazer uma outra festa. Uma festa para Cristo. O local mudou em cima da hora, mas isso não desanimou em nada os participantes. Nem isso desanimou. No começo, foi muito difícil, mas graças a Deus, pelo lado foi bom. Graças a Deus, o que aconteceu nesses três dias aqui, foi só graças a Deus mesmo. Fies católicos, membros das pastorais sociais da Arquidiocese de Manaus, integrantes da renovação carismática católica e de comunidades católicas participaram. Esse casal vem há seis anos. Eu venho porque sempre me sinto melhor. Eu e minha esposa, a gente sempre vem aqui, sempre para agradecer, porque o maior presente que a gente pode dar para a gente é estar na presença de Deus. A gente sai daqui leve. É muito bom estar na presença do Senhor, muito bom. O Maranata reuniu cerca de 5 mil pessoas nos três dias de evento. Olha, você que acompanha a programação da TV em Tempo, continue ligado, porque daqui a pouco tem mais informação para você de casa, e quem conta para a gente os destaques é a Márcia Lasmar. Bom dia, Márcia. Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo, e daqui a pouquinho vai ficar ligado no nosso programa da comunidade. A Priscila abriu o boletim hoje falando de homicídios, e além desses homicídios que foram destacados pela Priscila no nosso boletim, mais um corpo foi encontrado hoje pela manhã no Parque dos Milhares, supostamente o corpo de uma mulher. Nesse momento, o Fred Rocha está lá no Parque dos Milhares acompanhando a retirada do corpo pelo corpo de bombeiros, e a identificação, a tentativa de identificação dessa mulher, e nós vamos trazer os destaques, os detalhes, né, no nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer para você que está aí do outro lado que policiais do grupamento antibomba detonaram explosivos na tarde de ontem, na tarde dessa terça-feira, na colônia Oliveira Machado, na zona sul da capital. Ele foi deixado em frente à delegacia do bairro. Acreditem, é destaque que a gente vai trazer no programa. E a gente também traz notícias do interior do estado, em Tabatinga, cerca de 16 quilos de drogas foram apreendidos no município, no porto do município. A pessoa que estava junto com a droga, supostamente, conseguiu fugir. Ninguém foi preso, mas a droga foi apreendida. Ainda bem, ela não vai para as famílias, não vai circular na sociedade. A gente também vai trazer um balanço sobre os acidentes de trânsito nesse carnaval. E quantos acidentes aconteceram? Um homem ficou preso nas ferragens em um acidente da Max Teixeira. Uma mulher morreu num outro acidente na Cidade Nova, Zona Norte. E na manhã de hoje, outro acidente, dessa vez na Alameda Cosme Ferreira. E uma das pessoas também morreu. É destaque que a gente vai trazer para você. Tudo isso e muito mais, além das suas fotos, seus vídeos. Para a gente começar essa quarta-feira aí no nosso programa da comunidade, a gente vai ficar ligado no nosso WhatsApp, tá? Manda seus vídeos, manda suas fotos pelo nosso WhatsApp. É já já, 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá.